Você está de qual comunidade? Eu sou do Pio 12. Marapolho. Aerolândia. Como está a expectativa para o último dia do rato? Muito, né? Muita gente sabe que é o último dia. E vocês vieram todos os dias? Não, eu fui. É o primeiro dia que eu venho. Primeira vez também. Você, primeiro dia? É, primeiro dia. E tu já está gostando? Você é a primeira vez que eu venho para o evento. E vocês não vão ver o rato? Eu quero mais. Como você vai ver? Eu para tudo isso. Então a gente se vê lá. Obrigada.